Esses dez leprosos, leprosos, eles começaram a ouvir falar da fama de Jesus, mas que fama? Olha, não sei se vocês estão sabendo, mas lá na Galileia tem um homem, um mestre, que já rebanhou um grupo de pessoas que andam com ele, dizem que ele andou sobre as águas, Outra coisa, o pessoal estava no deserto, num lugar bem deserto, não era no deserto, não era num lugar deserto, estavam com muita fome, ele já tinha falado muito para eles, ensinado muitas coisas, e sabe o que foi que aconteceu? Já estava no final da tarde, o pessoal tinha que ir embora e não tinha como comer. O mestre que era Jesus, ele se preocupou, como é que nós vamos alimentar esse povo? Ele falou. Eles disseram, olha, nós só temos aqui, cinco pães e dois peixes, então traga. Os discípulos ficaram assim, mas como? Cinco pães e dois peixes para alimentar uma multidão dessa aqui, olha. Imagina essa multidão toda que está aqui, ele traga, pegou os cinco pães e começou a alimentar, tirava do cesto, o pessoal ficava admirado, como é que sai tudo isso, e nunca que acaba, e vai lá no outro cesto onde estão os peixes, e vai tirando, vai tirando, e alimentou toda aquela multidão. E isso os leprosos, eles foram ouvindo, de uma mulher que estava com o filho dela, o único, viúva, o único filho havia falecido, e ele foi na cidade de Nain, encontrou o pessoal levando aquele corpo, ele ficou com tanta compaixão daquela mulher, tocou lá no caixão, e o menino levantou, o jovem levantou. Vejam só gente, o que estava na cabeça dos leprosos. Se esse homem multiplicou pães, se ele andou sobre as águas, se ele ressuscitou um morto, ele pode tirar essa lepra de nós. Agora veja, o ato deles se inverte, se eles tinham que bater a campainha, para as pessoas que viam, correrem, e não chegarem perto, agora eles batem a campainha e gritam. O que é que eles gritam? Mestre, tem compaixão de nós, ou seja, mestre, se tu tiveres compaixão daquela viúva, se tu tiveres compaixão daquele povo que estava com fome, se tu tiveres compaixão dos seus apóstolos que estavam dentro da barca, e o vento estava lá, como que quase, que jogando eles no mar, para eles morrerem, e o Senhor teve compaixão e mandou o vento parar, e mandou também o mar parar, e o mar parou, tudo se aquetou, então agora o Senhor tem compaixão de nós. Aí Jesus diz assim, olha, vai se apresentar para o sacerdote? Isso aqui é, no livro do Levítico, tinha uma lei que dizia o seguinte, que quando um homem era curado de uma lepra, ele deveria apresentar-se ao sacerdote, para o sacerdote certificar-se de que ele tinha sido curado, e dizer, agora ele pode voltar para o seio da família novamente. Olha, eles não tinham nem sido curados, e Jesus disse assim, vai se apresentar ao sacerdote? É como se fosse assim, bem, se ele falou, está falado. Eles olharam para o corpo dele, o corpo dele ainda estava daquele jeito, mas ele disse, bem, se ele falou, já vão os dez, né? Vamos imaginar os dez, dez leprosos, nove eram judeus e um era samaritano. E o samaritano era rejeitado pelo judeu. Vejam, gente, eles vão andando, imaginemos a cena, eles vão andando, e na medida que eles vão andando em direção ao sacerdote, a pele deles vai ficando normal novamente. Vou repetir de novo, ó. Jesus diz assim, vai para o sacerdote. Eles vão, a pele vai ficando boa. antes mesmo de chegar onde o sacerdote estava, quando eles olhavam, olharam, nossa, estamos com saúde novamente, olha só como é que está o nosso corpo. Um olhando para o outro, dizendo assim, nossa, você está curado, eu também, olha quantos anos, que maravilha, que maravilha. aí era, para todos os dez voltarem e agradecerem. O estrangeiro, aquele que o judeu cuspia no chão quando via e rejeitava, olha só, porque esse leproso, ele era rejeitado duas vezes, era rejeitado porque era leproso e era rejeitado porque era samaritano. Ele teve a coragem de voltar, Ele volta, se prostra no chão, agora Ele reconhece que Jesus realmente é o Senhor, é Deus, aí Jesus olha para ele, agora aqui vem a decepção de Jesus, uma decepção com alegria. A decepção foi qual? Nossa, os outros não vieram agradecer? Os meus irmãos de sangue, vamos dizer assim, porque Jesus era judeu, não vieram me agradecer? Agora esse estrangeiro, agora a alegria, o estrangeiro veio agradecer? agora a gente, veja, Ele não está somente curado, não, agora Jesus diz, você está salvo, porque a salvação, ela vem por meio de quem? Por meio de? Se Ele reconheceu, agora Ele não está somente curado, Ele está salvo, vai, tua fé te salvou. O que é que nós concluímos com a passagem desse Evangelho? a nossa vida, ela precisa ser um eterno agradecimento a Jesus, pelas maravilhas que Ele fez na nossa vida. por exemplo, esses dias uma mulher veio me agradecer, porque um dia eu rezei por ela, claro, pedi a Jesus que ela fosse, que ela pudesse engravidar, que ela não podia engravidar, aí eu pedi a Jesus, coloquei a minha mão na barriga dela, e ela veio com o filho dela, depois de nove meses, né, ela veio trazer o filho, para me mostrar e dizer assim, olha Padre, eu vim aqui te agradecer, pelaquela oração que o Senhor fez, e hoje, aqui está o meu filho, está vendo? Isso é o agradecimento, o agradecimento, agradecimento, claro que ela foi na igreja, agradeceu a Deus, o que é Deus, o Padre José Augusto não fez nada, só rezou, Deus só usou naquele momento, e várias outras situações, isso acontece com qualquer sacerdote, é só rezar, pessoas que às vezes vêm e pedem emprego, a gente vai, reza, o Padre conseguiu emprego, Padre, o Senhor se lembra naquele dia que eu pedi para o Senhor rezar por aquela situação? Sim, olha, consegui, viu, ó, obrigado, obrigado, nós temos muitas coisas para agradecer a Deus, agradecer a Deus pela, pela nossa vida, seu pai e sua mãe um dia, amando-se, eles se amando num amor muito grande, se uniram, e naquele relacionamento profundo de entrega de um para com o outro, de amor do seu pai, do amor da sua mãe, o espermatozoide uniu-se com o óvulo e você foi concebido e olha você aí, olha você, como não dá para você olhar para você, olha para a pessoa que está do seu lado, olha, está vendo, essa ação de graça, está vendo, está vendo, está vendo, ação de graça, ainda, ainda que uma pessoa dissesse assim, eu não tenho nada que agradecer a Deus, não tem, aí eu digo assim, eu vou dizer uma coisa que você não sabe o quê, aí você está aí, você está vivo, você nasceu um dia, você tem mão, tem pé, você fala, você corre, você anda, você faz tudo, olha, aí está até aquela menina ali que falou, é verdade, obrigado, ela não deixa eu mentir, está vendo, está vendo, nós temos muito que agradecer a Deus, agradecer a Deus por cada membro da nossa casa, seu pai, a sua mãe, aqui não importa o que o seu pai foi ou é, o que a sua mãe foi ou o que ela é, não importa, é a sua mãe, é o seu pai, por isso que você está aqui hoje, louvado seja Deus por causa disso, pela casa que você mora, ou alugada, ou sua mesmo, não importa, você está dentro, você está dentro de uma casa, e se é alugada, você tem tido dinheiro para pagar o aluguel, graças a Deus, vocês estão vendo, o quanto que nós, temos que agradecer a Deus, olha, agradecer a Deus por nós estarmos agora, respirando, tem alguém aí que não está respirando? Chama a ambulância agora mesmo, olha, estamos respirando, gente, respirando, a roupa que você tem, você pode até dizer que foi do suor do seu trabalho, mas foi Deus quem deu na sua eterna bondade, temos muito, 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 que agradecer ao nosso Deus, mas aqui gente, eu quero trazer para vocês, um agradecimento que precisa estar dentro do coração de todos aqueles que são cristãos, e esse agradecimento, nós não podemos deixar de, de fazer, nunca, nós precisamos agradecer sempre, 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 mas primeiro eu quero ir aqui nos salmos, porque os próprios salmos, eles vão fazendo essa recomendação, para nós que somos filhos de Deus, o salmo 104, versículo 4, versículo 5, diz assim, recordai, as maravilhas que operou, seus prodígios e o julgamento por seus lábios proferidos, olha, recordai, gente, todo dia, quando nós levantamos, nós precisamos recordar, as maravilhas que Deus fez, na nossa vida, e do nosso coração precisa brotar sempre, obrigados, Senhor, diga comigo, sempre precisa brotar do nosso coração, obrigado, Senhor, por tantas maravilhas, no outro salmo, o 106, ele diz, agradeçamos ao Senhor por sua bondade, e por suas grandes obras, em favor do homem, olha, tudo em favor de nós, quando eu paro para pensar que Deus, Ele criou o paraíso, pensando em nós, Ele vai lá, Ele cria o céu, cria o mar, lá no paraíso, Ele coloca as flores, aquelas árvores frutíferas, de todo tipo, de todo sabor, e depois Ele olha para Adão e diz assim, olha, é tudo seu Adão, é tudo seu, e depois quando Ele vê que Adão estava só, Ele cria também Eva, e diz, Adão, você não pode ficar sozinho, aqui Adão, a Eva, agora tome em conta de tudo isso, recordai as maravilhas, louvai o Senhor, porque o Senhor é bom, nunca saia da boca de vocês, que Deus não presta, que Deus não é bom, na doença ou na saúde, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, sempre digam que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso, façam da vida de vocês um agradecimento, o povo judeu, na vida deles, teve um acontecimento que para eles deveria ser um agradecimento contínuo, não era somente eles agradecerem pelo filho que receberam, pela comida que tiveram, era muito mais do que isso, teve um acontecimento que Deus disse, olha, vocês precisam lembrar disso de geração em geração, qual foi o acontecimento? Hoje até de manhã, o padre estava fazendo a pregação, às onze horas ele falou que o povo estava no Egito, há mais de quatrocentos anos estava lá, Deus enviou Moisés, eles estavam escravos, na noite do acontecimento da libertação deles, Deus falou assim, olha, eu quero que vocês aprontem agora um belo de um jantar, mas vocês têm que comer bem rapidinho, vocês vão colocar um cordeiro, folhas amargas, para vocês lembrarem o sofrimento que vocês tiveram, pão sem fermento, porque precisa ser cozido rápido, vocês vão singir o corpo de vocês, vocês vão comer em pé, porque hoje é o dia da vossa libertação, olha só, hoje é o dia da vossa libertação, o que Deus estava dizendo? Olha, hoje é o dia em que faraó não vai mais mandar em vocês, a partir de hoje quem vai mandar em vocês sou eu, agora sou eu, hoje é um dia maravilhoso, aí gente, no capítulo doze do livro do Êxodo, eu vou pegar só esse pedacinho para vocês verem, lá diz assim, olha, olha só o que Deus fala para eles, capítulo doze, versículo quatro, quatorze, conservareis a memória daquele dia, ou seja, o dia da libertação deles, celebrando com uma festa em honra do Senhor, fareis isso de geração em geração, de geração a geração, pois é uma instituição perpétua, Deus disse, eu quero que vocês lembrem sempre disso, vocês não podem de maneira nenhuma esquecer esse fato, vocês têm que lembrar, olha, celebrar significa, vocês todos os anos, vocês vão agradecer, vocês vão se reunir todos, todos os judeus, os judeus que estão lá na Samaria, em Caná, que estão lá em Belém, Jacar na Judéia, os que estão na Samaria, os que estão em Nazaré, os que estão em Cafarnaum, no dia, nesse dia, todos virão para Jerusalém, e aqui todos vão agradecer, vão dizer, louvado seja o Senhor, porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia, porquê que eterna é a sua misericórdia, porque quando o faraó nos oprimiu durante mais de quatrocentos anos, o Senhor veio e nos libertou, e nós saímos lá do Egito, e quando nós estávamos no meio do deserto, chegamos no lugar onde tinha o mar vermelho, de um lado estava o montanhas, na frente o mar, o faraó vinha atrás de nós com os cavalos dos cavaleiros, e o faraó vinha para nos destruir, para acabar conosco, e na hora que o faraó se aproximava, nós não tínhamos para onde correr, nós entramos em pânico, nós começamos a dizer assim, foi para isso Moisés, que o Senhor nos tirou da mão do faraó, para nós morrermos aqui, olha eles estão vindo, eles vão acabar conosco, o que faremos agora? Aí Deus disse para Moisés, levanta o bastão, quando ele levantou, é igual esse corredor que está aqui agora, claro que era maior, porque divide aqui o rincão, o grupo da direita e o grupo da esquerda, o mar se abriu, o povo passou a pé enxuto, eu queria ver essa cena gente, eu queria ver essa cena, o mar aberto assim, um muro de água desse lado, um muro de água do outro lado, o povo passando a pé enxuto, imagina aquelas mulheres, aquelas crianças, aqueles homens olhando assim, aquela água parada aqui desse lado, a água parada aqui do outro lado, e eles passando, passando, a mão de Deus lavando, venham, venham meus filhos, passem, 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 faraó não vai pegar vocês não, venham, venham, venham todos, e eles passando, passando, depois que eles passaram, aí faraó vem com os cavalos dele, com os carros deles, aí a água volta toda de novo, o faraó é engolido, o faraó aqui é a personificação do próprio demônio, sabia? É o demônio que é vencido ali naquele momento, ele que é engolido, ele é morto, imagine quando o pessoal passou, só alegria, só vibração, todo mundo vibrando, 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 todo mundo dizendo que maravilha, o Senhor nos salvou, obrigado Senhor, obrigado, o Senhor é Deus, mesmo o Senhor é Rei, o Senhor é nosso Senhor, não tem outro Deus igual a esse, não existe outro Deus, só esse é o nosso Senhor mesmo, Ele nos libertou, Ele nos salvou, Ele nos resgatou, desculpa eu falar assim com tanta empolgação, é que eu amo Deus demais, eu sou fã dEle, eu tenho uma fã, eu sou fã, eu falo com vibração assim, mas eu falo, eu falo de coração, é como quando a seleção faz o gol que todo mundo grita de coração, é gol, gol e pula, a mesma coisa, quando eu lembro, quando eu recordo as maravilhas de Deus no meu coração, é como aquele gol que sai do coração de todo mundo, eu vibro, eita que maravilha, dá vontade de sair pulando assim, agradecendo o grande amor, a grande forma em que Deus vai mostrando o amor dEle e aquele povo todo, aí, todo ano, o judeu lembrava disso, todo ano, eles se reuniam para lembrar, essa era a maior forma de agradecimento, olha, agradecer a Deus pelo pão, agradeceu a Deus por outra coisa qualquer, por uma casa que recebeu, era pouco, pela sua vida, pela nossa vida, agora veja, preste atenção aqui, olha, agradecer aqui era pouco, agora, agradecer pela saída do Egito era muito, porque aqui resumia tudo, 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 agradecer a Deus pela libertação do Egito, estava incluído todas as outras coisas, porque ali Deus mostrou que verdadeiramente Ele é Deus, Ele é Senhor, aqui, é o agradecimento da antiga aliança, mas nós cristãos, qual é o agradecimento nosso? porque aqui eu falei o agradecimento dos judeus, mas qual é o agradecimento nosso? é isso mesmo, por Jesus ter nos salvado, ela falou, agora eu vou explicar, olha só gente, apesar de Deus ter feito tantas coisas maravilhosas na nossa vida, vocês sabem que a gente sempre pisa na bola, não é assim? nós pisamos na bola, às vezes sem querer, às vezes querendo, mas a gente pisa na bola, vamos imaginar sim, apesar de Deus ter feito todas essas coisas, Deus nos criou, Deus nos deu o paraíso, mas nós ludibriados pela serpente acabamos comendo do fruto daquela árvore, o pecado entrou no mundo, aqui foi a maior decepção de Deus para conosco, porque Ele disse não comam, e nós comemos, mas só que Deus, Ele não queria nos perder, gente, Ele não quer nos perder, eu fico olhando aqui, cada um de vocês aqui, cada um de vocês aqui que eu estou vendo, não importa o que você fez no passado, não importa o que você fez no presente, não importa o que você fez hoje, Ele não quer te perder, Ele não quer, Ele não quer, mas infelizmente nós pisamos na bola, mas nós, por nós mesmos, por nós mesmos, nós jamais conseguiríamos reverter a situação, não tínhamos como, mas Deus, Ele ficou pensando, como é que nós vamos fazer isso, vamos imaginar, a Santíssima Trindade lá no céu sentada, o Pai, o Filho, Jesus, o Espírito Santo, Ele dizendo, eles olhando lá do céu, olhando cá a terra, e dizendo assim, eu não quero perder, mas como é que nós vamos fazer? Está vendo, esse rapaz que está tirando foto, não posso perder, não posso, a Trindade foi assim, Deus lá do céu olhando, aí eles tiveram uma ideia, vamos fazer o seguinte, um de nós, um de vocês dois, porque o Pai, o Pai é o Pai, um de vocês vai ter que então, reverter essa situação, vamos supor que Jesus se dispôs, então eu vou, mas como Pai, como é que isso vai, como é que eu devo fazer Pai? Aí o Pai disse, olha, você vai ter que, porque você é Espírito, é Deus, você vai ter que assumir uma carne humana, para pegar toda a fraqueza humana de todo mundo, para você pegar, você vai ter que ter essa fraqueza, vai ter que ter não, você vai pegar essa fraqueza humana, mas para pegar você precisa ter a carne como eles, mas como? Aí vamos supor que eles estão lá em cima e dizem assim, olha, está vendo aquela cidade lá embaixo? é Nazaré, está vendo lá? Sim, agora veja, está vendo aquela moça lá? Olha, eu amo demais ela, ela é nota 10, então o que é que vai acontecer Jesus? Você vai ter que nascer dela, você vai nascer dela, vou mandar o mensageiro primeiro lá embaixo, vamos escolher, vamos ver, Gabriel, vem cá, vem cá Gabriel, tenho uma missão para você, qual? Você está vendo aquela mulher lá embaixo? Você vai lá perguntar para ela se ela tem disposição interior para acolher Jesus na barriga dela, ok, o senhor manda, está mandado, já estou indo, e desceu, aí falou com ela, ela aceitou, o Espírito Santo veio sobre ela, Jesus entrou, pronto, agora começa a obra de salvação, aí agora vou resumir, ele vai, nasce, faz o bem, não é acolhido pelas autoridades religiosas daquele tempo, eles crucificam Jesus, e ao terceiro dia Jesus ressuscita, Jesus morre na cruz, ao terceiro dia ele ressuscita, pronto, agora começa o agradecimento nosso, se lá, para o judeu, o agradecimento deles estava, quando, o Senhor nos tirou do Egito, aqui entre nós o agradecimento está, ele morreu na cruz por mim, ele derramou o sangue por mim, ele me salvou, ele salvou minha família, cada membro da minha família ele salvou, ele salvou o meu vizinho, ele salvou todos, na hora que o sangue vertia, e escorria da cruz e tocava no chão, ele foi salvando, ele salvou a todos, então veja só gente, o maior agradecimento que nós devemos ter para com Deus é esse, ele morreu na cruz e me salvou, esse é o maior agradecimento, se vocês quiserem agradecer a Deus, agradeçam por tudo, mas, esse agradecimento aqui, da morte dele na cruz, porque se ele não morresse, nós iríamos todos para o inferno, agora, com a morte dele, a porta do inferno se fecha e a porta do céu se abre novamente, gente, estamos agora com a porta do céu aberta, e veja, não é porque nós fomos bons não, isso porque nós somos maus, porque nós erramos, porque nós pisamos na bola, porque se nós não pisássemos na bola, ele não ia precisar passar por isso, mas ele passou por isso, porque nós pisamos na bola, olha lá, olha, olha aquela cruz ali, eu sempre gosto de mostrar aquela cruz, foi assim, nós vamos dar uma agora dos novos leprosos, não vamos agradecer, imagina só, nossa atitude agora ser igual dos dez leprosos, Deus nos beneficia com as maravilhas, e quando na Sagrada Escritura diz assim, para os cristãos recordarem as maravilhas de Deus, o que nós devemos recordar em primeiro plano, é essa maravilha da morte dele na cruz, gente, toda vez que vocês ouvirem na Bíblia, celebrai o Senhor, celebrai a glória de Deus, recordai as suas grandes maravilhas, recordem, de geração em geração, recordem, Ele derramou sangue por mim, Ele me salvou, Ele salvou meu filho, Ele salvou a minha avó, Ele salvou a minha mãe, salvou o meu pai, Ele salvou todos nós nesse ato de bravura, não foi de covardia não, foi um ato de bravura, Ele deu a vida, derramou o sangue, aí Ele convida agora todo mundo aí para o Calvário, sem exceção, desde você que está ali na pontinha, a última aí, é você mesmo, até os últimos de lá, até aqueles que estão andando na chácara, passeando por aí, todos, ó, passando, ó, por todos, saindo daqui, passando por essas câmeras que estão aqui, e indo lá nas casas onde todos estão agora participando também, assistindo essa missa em casa, todos são beneficiados, os que estão com Ele e os que não estão, todos são beneficiados, os que querem Ele, aqueles que não estão nem aí para Ele, e aqueles que estão aí para Ele, todos, todos são beneficiados, daquele sangue que foi derramado, agora todos são convidados, todos são convidados a ir para o Calvário, e ver aquele grande acontecimento ali, porque esse acontecimento não pode ser apagado da nossa memória, não, olha, pelo amor de Deus, eu vou dizer para vocês uma coisa, esqueçam de tudo, até da tua cabeça, mas não esqueçam que Jesus morreu na cruz por você, não se esqueçam disso, não esqueçam, nenhum cristão pode esquecer que o Senhor deu a vida por nós, mas nenhum cristão pode esquecer também que não ficou só na morte, a morte foi uma passagem para no terceiro dia, ele ressuscitar e dizer para nós o seguinte, o cristão não morre, ele apenas passa desta vida para estar com Deus, vocês entenderam? Entendam bem isso aqui, depois que Jesus morreu na cruz, e aqueles que o aceita, como como o Senhor, e que a vida dele está voltada somente para ele, ele não morre, ele só passa para estar com ele, porque assim, a gente vê Jesus por aí? A gente não vê, nós o vemos na eucaristia, pela fé, nós cremos que ele é, está ali, onde dois ou mais estiverem reunidos, nós, pela fé, nós cremos que ele está, porque ele falou, na pessoa do sacerdote, na pessoa do sofrido, assim, mas isso tudo é pela fé, por enquanto os nossos olhos ainda não veem, mas Paulo diz que um dia nós o veremos como ele é, ah, um dia eu vou ver, um dia eu vou ver, eu sei que tem muita gente nesse mundo que diz que ele não existe, tem muita gente nesse mundo que diz que isso tudo é conversa fiada de padre, de Bíblia, que foi escrita por homens, eu sei que tem gente que diz isso, mas eu não estou nem aí para eles, eu não estou nem aí para eles, porque no dia em que eu fechar os meus olhos aqui na terra, eu verei o meu Deus como ele é, eu o verei, eu o contemplarei na sua glória, eu o verei porque ele disse que eu o verei, e nisso eu creio, aí aqueles que não creem nele, vão dizer assim, olha, ele morreu, não, eles vão dizer, os que não creem em Jesus, vão dizer assim, e olha, ele morreu, e lá no céu, Jesus vai olhar para mim e vai dizer, agora você está vivo, venha, agora você está vivo, é isso que vai acontecer com cada um de nós, nós que cremos no Senhor, nós que estamos agradecendo a Deus pela sua paixão e morte, pela sua ressurreição, é isso que vai acontecer, nós não somos, graças a Deus, os nove leprosos que não voltaram, não, nós somos os estrangeiros que voltaram para agradecer, é por isso que vocês estão aqui agora, nós somos aquele, agora, não foi só um que voltou para agradecer, não, aqui tem uma multidão que voltou para agradecer, e Jesus está muito contente por você ter vindo para agradecer, para louvar, para bendizer e glorificar, agora vejam, eu disse assim, que todos nós devemos ir para o Calvário, mas nem todo mundo aqui dá para ir na terra santa, não é? Eu tive a graça de ir lá, morei dez meses lá, de vez em quando eu ia lá no Calvário, via lá com meus próprios olhos o lugar onde Jesus morreu, ali o lugar, na pedra, tem lá o furo onde a cruz foi colocada, e ali do lado tem aquele jardim novo, onde José de Arimaté e Nicodemus tirou o corpo dele, lavou, e depois levou e colocou lá naquele sepulcro, e realmente o sepulcro está vazio, gente, não tem corpo de Jesus lá, porque ele ressuscitou realmente, não tem ossos, não tem nada, realmente, lá não tem osso dele, não tem nada, não tem nada, está vazio, é o único lugar no mundo onde Deus não está, é naquele sepulcro, é o único lugar que ele não está, está vazio, porque os anjos disseram, porquê que vocês estão procurando aqui? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou ressuscitou de verdade, ele está vivo de verdade, olha que maravilha, nós não estamos, nós não estamos servindo um Deus que é morto, não, nós estamos servindo um Deus que é vivo e muito vivo, tem gente pensando que ele não faz nada, mas ele faz, ele é o Senhor, ele é rei, ele é salvador, ele é o eterno, sim, ele está ressuscitado de verdade, aí vejam gente, como não dá para nós irmos, todo mundo, a missa é o calvário, é o maior calvário da face da terra, é o sacrifício da Santa Missa, aquela missa que é celebrada lá na roça, naquela capelinha bem pequena, só com três ou quatro pessoas, e aquela missa celebrada lá no Vaticano, com aquela multidão, é a mesma coisa, não é diferente, é o calvário, o calvário para três, o calvário para uma multidão, é tudo a mesma coisa, vocês querem fazer da vida de vocês uma ação de graças a Deus, e vocês querem que Jesus sorria no seu agradecimento, não falte a missa ao domingo, não falte, porque o que acontece na missa, é que nós não temos olhos gente, infelizmente nós temos olhos carnais, mas, se aqui na frente tivesse um telão, nesse sacrifício, nessa missa que está acontecendo agora, nós íamos ver o quê? Jesus crucificado, nós íamos ver os homens batendo em Jesus, nós íamos ver ele crucificado, derramando sangue, nós iríamos ver aqui, Nossa Senhora de um lado, João do outro, nós iríamos ver aquele soldado enfiando a lança do lado dele, nós íamos ver tudo isso gente, porque o que está acontecendo aqui nessa missa, é isso que está acontecendo aqui, nós não vemos, nós estamos vendo, e o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a ressurreição, nós iríamos ver sabe o quê? Jesus dando o último suspiro, dizendo, Pai em tuas mãos eu entrego o meu espírito, nós iríamos ver aqui Jesus dizendo, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Nós iríamos ouvir Jesus dizendo, mãe, esse aí o teu filho, filho, esse aí tua mãe, nós iríamos ver, ele, balançar a cabeça para baixo e morrer, nós iríamos ouvir ele dizendo para o outro ladrão, hoje você está no paraíso, vai estar no paraíso comigo, porque é isso que ele disse para o ladrão, ele está dizendo para nós também, que infelizmente nós somos ladrões também, porque nós pecamos, nós erramos, ele iria estar dizendo para cada um de nós, vocês também vão estar comigo no paraíso, vocês também vão estar comigo no paraíso, é isso que está acontecendo aqui, nós iríamos ver gente, José de Arimateia pegando o corpo de Jesus e levando para colocar no túmulo, nós iríamos ver Maria Madalena indo para lá para o túmulo e vendo o túmulo vazio, nós iríamos ver Maria Madalena conversando com Jesus e Jesus dizendo não me retenhas agora eu vou para o Pai, nós iríamos ver os discípulos comendo o peixe ali junto com Jesus já ressuscitado, nós iríamos ver Jesus mostrando as marcas das chagas dele e dizendo olha aqui como foi que eu salvei vocês, olha, eu não estou mais morto não, mas as marcas estão aqui, olha, olha aqui do lado, olha, olha a marca do lado, olha as marcas do pé, tudo isso gente está acontecendo nessa missa e em qualquer missa aonde você vai, então quando você vai na missa você está lá agradecendo, você está dizendo obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, eu pergunto para vocês, tem alguma coisa na terra que tem a maior nobreza do que o sacrifício da missa, tem alguma coisa? porque as outras coisas por maior e por mais maravilhosas que sejam, as outras coisas não salvam, a missa salva, as outras coisas estão abaixo, as outras coisas estão abaixo, recebendo alguma coisa ou não recebendo nada material, saiba que você já recebeu muito mais, o Filho de Deus que foi dado para salvar você, o Filho de Deus que veio e morreu por você, para que você não morra, mas viva para sempre, olha que maravilha, até os meus 19 anos gente, eu não sabia disso não, até os meus 19 anos, aí por eu não saber e estar na ignorância com letra maiúscula mesmo, aí eu não ia, eu não ia, e em último caso, até os meus 19 anos eu ia, aí entrava na igreja, ficava olhando assim as mocinhas, aí ficava olhando, olha e Jesus está morrendo lá por mim, dando a vida por mim, eu estou lá olhando as menininhas, dizendo que a menina está muito mais do que ele, aí sentava do lado daquela menina que eu achava que era bonita, ficava ali, fazendo que eu estava com a piedade, nem sabia fazer, nem sabia, aí sentava ali, aí na hora do pai nosso pegava na mão, ignorância pura, está vendo? aí agora eu ficava esperando o abraço da paz, para dar o abraço da paz, olha só que ignorância, não sabia, depois só voltava daqui a dois, três meses ou quatro meses, quem sabe, não dava tanto valor, mas no dia que eu descobri que a missa é a atualização da morte de Jesus por mim, olha gente, saber que uma pessoa morreu por mim, deu a vida por mim, é chique demais, e eu não era tão amigo dele não, ele morreu por mim, e saber que não é qualquer pessoa, é Deus, saber que Deus morreu por mim, ah gente, a partir daí, todo domingo eu venho agradecer, eu não venho na missa para agradecer coisinhas não, eu venho para agradecer esse maior ato de salvação já acontecido na face da terra, e toda vez que eu estou no altar celebrando, eu estou dizendo, tomar e comer, tomar e beber, por Cristo, com Cristo, eu estou dizendo obrigado, o Senhor morreu por mim, o Senhor me salvou, seria uma falta Senhor, de agradecimento, mal agradecido, eu não vi no domingo e participar desta grande, deste grande fato, e relembrar, porque todo domingo eu venho relembrar, ele morreu por mim, deu a vida por mim, ele ressuscitou, e ele está dizendo, Padre José Augusto, você também vai ressuscitar um dia, fique tranquilo, fique tranquilo, aí eu estou falando, Padre José Augusto, você fala o seu nome, eu falo e você repete, eu falo o meu nome, você fala o seu nome, Padre José Augusto, eu morri por você, e você vai ressuscitar um dia, obrigado, Padre José Augusto, por você ter vindo aqui hoje, para agradecer, a morte, a minha morte, por você, muito obrigado, muito obrigado, José Augusto, merece palmas, e aí, para terminar, ele não só morreu por mim, mas ele ainda me chamou, para ele me usar, no sacrifício da missa, para que tudo isso aconteça novamente, ele me chamou para ser sacerdote, e aqui estou, com os meus vimites, com as minhas pautas, estamos todos, estamos todos aqui celebrando a Páscoa, a Ressurreição, eu sei, agradeçam, agradeçam pelo carro que vocês ganharam, agradeçam pela pela casa que vocês ganharam, pelo emprego que vocês têm, pelo diploma, pelos estudos, agradeçam, mas todos esses agradecimentos, precisam estar abaixo, do grande agradecimento, ele morreu no Calvário, dando a vida por cada um de nós, Deus amou tanto, Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu filho para morrer por cada um de nós, vamos ficar em pé, erguem seus braços, com a voz de vocês, vai, pode falar bem alto, não tem problema não, agradeça, agradeça, louve, bendiga o santo nome de Deus, obrigado Jesus, sim Senhor, hoje nós estamos aqui Senhor, como o estrangeiro, estamos aqui Senhor, como o samaritano, não somos melhores Senhor, do que ninguém, mas nós estamos aqui Senhor, para agradecer, dentro do sacrifício da missa, essas maravilhas, essa grande obra, essa grande maravilha Senhor, o sangue derramado, o sangue de um inocente foi derramado, por uma multidão de culpados, e os culpados, foram inocentados, pelo sangue, poderoso de nosso Senhor, obrigado Senhor, por esta missa, por todas as missas, que estão sendo celebradas, agora, em qualquer parte do mundo, muito obrigado, meu Senhor, louvado seja o teu nome Senhor, bendito seja o teu nome Senhor, agradecido estejas, a ti Senhor, obrigado Senhor, porque és meu amigo, porque és meu amigo, porque sempre comigo, porque sempre comigo, tu estás a falar, tu estás a falar, no perfume das flores, no perfume das flores, na harmonia das flores, e no mar que murmura, e no mar que murmura, seu nome a rezar, seu nome a rezar, escondido tu estás, escondido tu estás, no verde das florestas, no verde das florestas, nas aves em festa, nas aves em festa, no sol a brilhar, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, e no verde das florestas, você canta, escondido tu estás, escondido tu estás, ofereça um canto de louvor, no verde das florestas, nas aves em festa, nas aves em festa, nas aves em festa, na fonte que corre, na fonte que corre, ligeira cantar, de braços erguidos, louve a Deus agora, com o coração trato, deixe vir agora, com as suas palavras, o motivo que você tem, para louvar a Deus, esse louvor, que ultrapassa, o nosso entendimento, as nossas necessidades, nossas expectativas, nossos sonhos, e planos, porque o amor de Deus, é muito maior, maior do que nossas fraquezas, maior do que o que podemos enxergar, o amor de Deus nos alcança, nessa tarde, obrigado ao Senhor, que se consumiu inteiramente na cruz, por amor a mim, obrigado ao Senhor, que mesmo sem eu merecer, me amou, e me amou com sua própria vida, mesmo sendo Deus, o Senhor me amou totalmente, inteiramente, obrigado ao Senhor, escondido tu estás, escondido tu estás, no verde das florestas, nas aves em festa, o sol, o sol, o sol a brilhar, o sol a brilhar, na sombra que a brilha, a brilha, a brilha, a brilha, na fonte que corre, ligeira cantar, ligeira cantar, como a fonte que corre, ligeira cantar, deixe o Espírito Santo cantar um canto novo, uma canção de gratidão, com a sua vida, com o seu coração, cante, cante esse cântico novo, um cântico de louvor, um cântico de gratidão, oriá-la-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá-lariá deixe subir agora para o céu o seu agradecimento é o próprio Espírito agora porque nós não sabemos nem como agradecer agora o próprio Espírito de Deus agradece por nós receba Jesus receba Pai o nosso louvor e o nosso agradecimento esse agradecimento Senhor que cura esse agradecimento que salva esse agradecimento que liberta muito obrigado meu Senhor cancionovaplay.com assine já